Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de Ark. E cara, já vi um bicho correndo ali, cara. Ah, é um Ove Raptor, cara. Você atrapalhou a minha intro, cara. Eu tava fazendo a intro aqui e você acabou me atrapalhando. E aí, como é que faz? Não vou fazer nada com você não. Que estamos aqui na nova série do Ark, cara. Mesmo uma série aí que eu vou tá fazendo no host local. Metralha, mas por que no host local, metralha? O que aconteceu com o PVP? Aí vai surgir aquelas piadinhas. Você foi raidado? O que aconteceu? Não, não aconteceu nada, cara. Realmente, a gente foi raidado no server, né, cara? E eu resolvi tá trazendo uma série aqui no server, aonde eu estou. Lembrando, ó galera, vocês já podem ver, ó, 15x, cara. Já tô no servidor 15x. Por quê, cara? Pra tá fazendo com que as coisas aconteçam bem mais rápido, bem mais fluente, bem mais tranquilo. E eu resolvi tá nascendo aqui na parte tropical da ilha aqui. Deixa eu ver se eu consigo marcar pra vocês aqui. Caraca, velho. Olha ali, ó. Eu nasci entre latitude 70 e 80, longitude 80 e 90, que é aquela ilhazinha que parece uma cabeça de trike ali, tá ligado? Então a gente acabou nascendo ali e a série vai se chamar como? Ilhados, cara. Isso mesmo, ilhados. Aonde eu vou tá tentando fazer alguma coisa aqui, tentar fazer a base, tentar conhecer a ilha. Vai ser mais uma série de exploração, galera, e não uma série de PVP, tá? Aí o pessoal vai perguntar, metralha, mas e aí? Você vai trazer o PVP pro canal? Você vai trazer o raid? Vai trazer alguma coisa? Sim, irei trazer também. Mas isso eu vou tá trazendo no PC, cara. Porque eu estou jogando no PC com o Leo, com a galera. E resolvi tá mudando pro PC um pouco o PVP. Porque... Ah, mas... Pô, metralha. Ah, no Xbox é mais legal você jogar com a gente e tal. Eu vou tá com novidades no canal, tá? Não vou tá deixando o canal sem arco no Xbox One. E vou tá trazendo uma série jogando com os inscritos. Só que pra jogar com os inscritos, cara, eu preciso da ajuda de vocês, né? Como assim, metralha? Eu preciso que vocês me digam o que vocês querem fazer, tá? Ah, vocês querem jogar no servidor, no server, entrar no server, todos os inscritos. E depois passar o server pra mim e eu entrar junto. E eu gravar lá, entendeu? Aí lembrando, galera, que eu vou entrar somente para tá gravando com vocês. Mostrando os inscritos, o upgrade da base. Ou eu faço o seguinte, cara. Ou eu falo pra vocês, ó. Vamos entrar em tal servidor e divulgo no vídeo. Então os comentários vai tá livre pra vocês. Lembrando que essa série vai se chamar Ilhados, cara. Por que Ilhados? Porque de vez em quando eu vou tá chamando dois ou três inscritos pra tá jogando aqui também. Ah, mas metralha aí sim, hein? Não, sim, cara. A gente vai chamar inscrito. Vamos chamar todo mundo aí pra tá brincando com a gente. Então, galera, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é a minha base. Como eu e o Léo fizemos uma base nessa localização... Eu já tô pesado, cara. Deixa eu dar pra essa pedra. Pronto, já não tô mais pesado. Como eu e o Léo, né, a gente fez uma base nessa localização, eu resolvi tá fazendo também aqui na série Ilhados, cara. E, mano, não se esqueça de deixar aquele likezinho maroto pra ajudar a gente na divulgação. E o principal, galera, se não é inscrito, se inscreva. Se é novo inscrito, seja muito bem-vindo ao canal do Tio Metralha, tá? Porque a gente vai tá fazendo muitas coisas legais. E lembrando, galera, como que vai ser agora... Ai, caraca, um carno, um carno, um carno, um carno, um carno. Corre do carno. Cara, eu preciso upar de level muito rápido aqui pra mim tá fazendo a minha base, cara. Eu preciso tá fazendo a minha base rápido. Porque aqui, mano, aqui tem muito bicho. Lembrando que eu tô no mapa T-Center, viu, galera? Mapa T-Center, um dos mapas que eu ainda não tive a oportunidade de jogar no Xbox. Então, por isso que eu vou fazer um sistema de exploração, tá? Um sistema de exploração aqui, aonde a gente vai tá fazendo alguma coisa. Cara, deixa eu ver aqui se eu libero mais alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Vamos ter que liberar o machado, né, galera? Lembrando pra quem tá chegando aí novato no arque, cara. Deixa eu fazer uma roupa. Liberar a cama. Liberar aqui, liberar aqui, liberar aqui. Liberar a cama. Liberar a mortal pra gente já tá fazendo. Ah, não libera, cara. Preciso de mais pontos. Vamos lá, liberar aqui. Pronto, agora já temos pontos. Opa. Mortar. Vou liberar o fósforo também, né? Narcótico. E por enquanto, galera, eu só vou upar de level aqui, tá ligado? Deixa eu ver se dá pra mim fazer os spikes aqui. Silex. Preciso de Silex. Silex. Então, vamos pegar Silex aqui. E eu tô no servidor 15x, galera. Tanto no XP, multiplicação de XP. Quanto no sistema aqui do... Do... Como é que eu posso dizer, galera? A colheita, né? No caso, a colheita. Mais conhecida como colheita e tal. O pessoal vai falar... Ah, metra, mas... Então você tá jogando no servidor meio upado? Sim, no servidor upado aqui. Porque, mano... Ah, é foda, cara. Você começar do zero no servidor oficial. E, de repente, ter que fazer tudo daquele jeito que vocês... Ah, tão ligado. Madeira. Tô precisando de madeira. Eu vou upar peso. Eu tô upando devagar o personagem, cara. Pra gente não ter problema aqui. Deixa eu pegar aqui. Madeira. Vamos lá. Vou fazer algumas aqui. Pra mim, ter pelo menos uma proteção, né? Deixa eu fazer uma roupa. Beleza, cara. Estamos evoluindo. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Fiz duas. Deixa eu colocar a roupinha na mulher. Vamos lá. Já mais uma roupinha. Vamos lá. Bandana, bandana, bandana. Show. Já estamos com a bandana. Tô upando aqui, cara. É meio que aleatório o personagem. E eu, por enquanto, galera, vou fazer a base naquele cantinho ali. Onde é que tem aquela pedra de metal. Não, não vou fazer mais ali. Porque ali tem um raptor, tá ligado? E um raptor tá com o cu pra fora, tá ligado? Olha lá. Você é louco, meu irmão. Olha lá. Não sei o que aconteceu ali. Ele bugou ali, cara. Eu vou sair fora dele. E possa ser que eu seja atacado por aquele carne que tava de rolezinho aqui. Não sei se vocês viram. Cara, eu preciso urgentemente fazer a minha base rápido possível. E eu preciso liberar as coisas. E a localização vai ser aqui, cara. A localização vai ser bem ali, ó. Se eu não tiver nenhum carnívoro por perto... Cara, tem um urso ali, meu irmão. Tem um urso ali. Eu não posso... Tem mais outro urso ali, cara. E o urso... Ai, mano. Ai, ai. Sai, sai. Ai, mano. Você é louco, velho. Ah, não, mano. Eu não posso ser ferroado. Ah, não. Não. Ah, mano. Caraca, velho. Hoje foi... Já começamos aí o gameplay meio que na atividade. Aí, ó. Você é louco, mano. O bicho tá pegando aqui. Os bichos... O bicho não quer nem saber, cara. Ele só quer... Mas, ó, galera. Por enquanto... Eu vou ter que... Ah, mano. Olha lá. Quase, hein. Por enquanto, galera. A gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que... Se preparar para o que há de vir, cara. O que que tá faltando aqui pra eu pegar as coisas aqui? Vou fazer o machado, cara. Dá pra fazer o machado? Dá. Vou fazer o machado. Fazer uma fogueira. E, galera, eu vou... Tá aqui no corre, tá ligado? Ó. Quitina e queratinha é... Quitina, no caso, né, galera? É o que mais tem. O urso tá ali, cara. Então, eu vou ter que ir pra cá. Se eu conseguir, pelo menos, fazer a basezinha aí, de boa. Sem ser atacado. Olha lá. Tem mais um urso ali. Lembrando que o urso, ele só ataca se você chegar muito próximo. Então, como eu tô meio... Muito distante, né? Não vai ter problema nenhum, cara. Vai ser numa boa. A gente vai passar por ele aqui e tal. E a série Ilhados, galera. Como que ela vai ser? Ela vai ser semanalmente? Diariamente? Como é que vai ser? Galera, lembrando que vídeo de arco todos os dias. Às partidas, às 14 horas, você vai ver um vídeo de arco aí no canal. Mas como que vai ser, metade? Vai ser diário? Vai ser... Não, cara. A gente vai tacando vídeo aí, né? Eu vou upar o peso. Vou upar um pouco de estamina. Beleza. Eu preciso de madeira, galera. Vou pegar madeira. Cadê? Eu tava com o machado aqui, não tava? Aí, ó. Tava com o machado. Aquilo ali é uma fiome. Aquilo ali eu sei que é uma fiome. Deixa eu colocar a carne aqui. Pronto. Pronto. Vai palha mesmo. Só pra gente... Dropar essa carne aqui, que eu não preciso mais carne. Opa. Pronto. Metal, por enquanto, eu não vou precisar. Eu vou ficar com isso aqui só, galera. Vou deixar queimando essa carne aqui. E vamos atrás de madeira aqui. Madeira, madeira. Pra gente tá coletando outros recursos necessários pra tá fazendo aqueles... Aquelas lanças, cara. Vamos lá. Ó, 14 lanças. Eu vou fazer as 14. Pra mim tem um pouco mais de proteção. Vamos consumir essas... Fiome, fica aí, tá? Minha querida. Coisa linda, delícia do pai. Daqui a pouco a gente vai fazer um churrasquinho de fiome, cara. Vamos lá. Galera, e não... Não deixa aqui de curtir a página do Tio Metralha. A gente tá com uma página bem bacana no Facebook. Onde você pode tá sabendo tudo em relação ao canal do Tio Metralha, cara. Se você colou lá, já tem tudo. Atualização de vídeos. Quando vai sair o vídeo. O que que tem de notícia. Tudo, cara. Tudo, tudo, tudo. Então vamos lá, cara. Eu vou comer um pouquinho dessa carne aqui. Se não tiver nenhum urso, vai ser ali mesmo que eu vou fazer, cara. Ali tem um dinossauro. Ali tem outro. É ali mesmo, cara. Ali no cantinho, ali, ó. Vamos lá. Será que tem que... Ah, mano, um comp, irmão. Cola aí, comp. Ah, ele correu, né, mano? Ele veio em cima de mim. Ele viu que eu tava armado e ele correu. Porque comp é assim, cara. Ah, não dá pra subir mais level. Aê, subimos. Eu vou aumentar mais o dano. Porque o dano vai ser necessário pro Tio Metralha bater nos bichos. Deixa eu ver aqui. Ali, cara. Vamos aqui, ó. Bem aqui, ó. Nessa localização aqui. Tem uma pedra de metal ali. Tem um cantinho ali. Ah, mas Metal, você conhece o mapa? Essa parte eu conheço. Essa parte foi onde eu e o Léo fizemos a base, tá? Então dá pra mim tá fazendo aqui, ó. Colocando as foundations aqui. De boa, suave na nave. Sem preocupação. E vamos ver se eu já consigo liberar, cara, as fundações de madeira pra gente já ir... Oh, já tô com 101 pontos, cara. 101 pontos. Deixa eu ficar meio atento, cara. Porque dinossauro aqui pode vir e me matar, cara. Então eu vou ficar mais no canto aqui. Só pra tá liberando, galera, o que eu necessito nesse momento. Vamos lá. Galera, e lembrando, cara, que a gente está aí com vídeos diários a partir das 18 horas, né? A partir das 18 horas temos vídeos, né? Então, é aquela situação, galera. Dá aquele apoio pro tio Metralha que a gente... Ô, louco, velho. Eu não liberei a porta aqui. Eu tio... Ah, tá. Por isso, né, Metralha. Se tu não liberar a porta, não vai. Só que agora, galera, o que eu vou fazer? Eu vou ver se eu já consigo... Ó, parei de madeira, de pedra, né? No caso. Cocho de alimentação não preciso agora. Agora, então, cara, eu vou fazer... O que que eu preciso liberar? O estilingue, né, galera? Pra tá liberando ali, ó. O baú, né? Que é o principal pra mim tá utilizando agora. E o arco e flecha. Esse aqui é o armário grande. Isso. São as coisas necessárias no momento. O que que eu vou tá fazendo aqui? Vamos ver. Se eu conseguir fazer fundação de madeira. Cadê a fundação de madeira? Fundação de madeira. Madeira, palha e fibra, cara. Madeira, palha e fibra. Então, eu preciso de madeira, palha e fibra. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa. E, galera, lembrando que as atualizações que vão estar presentes no arco vão estar presentes no PC, no Xbox One. E logo mais, junto com a gente aí. E, cara, falar pra você, vai ser muito foda isso aqui. Vai ter muita atualização boa. Vai ter muita coisa boa que vai vir. E eu tô ansioso, cara. Madeira, cara. Vamos precisar de mais madeira pra eu tá fazendo aqui as coisas que eu preciso. Vamos lá, vamos lá. Vamos pegar madeira aqui primeiro. Pronto. Ficar batendo aqui até sair tudo. Depois eu dropo. Fazer tudo. Aumentar o peso. Fazer um baú. Dá pra fazer o grande? Cadê o grande? O grande precisa não sei do que aqui. Eu vou fazer um pequeno. Só pra gente tá... Aumentar o dano. Aumentar o dano no talo, velho. Que depois eu passo pra... Vamos lá, cara. Tem um trike ali que logo, logo será domado. Ô, metralha. E sobre os mods, cara. Esses mods... Os mods, quando vai vir? Vai demorar? Cara, os mods tá pra vir. Pelo que me falaram, né? As fontes estão falando que depois da próxima atualização vai ter mods disponíveis. Só que até agora não falaram quais que vão ser e tal. Modo primitivo. O pessoal tá falando metralha. É... Tem um mod que muda o sistema do jogo. Transforma em primitivo e tal. Como é que funciona, cara? Eu ainda estou meio que perdido. Ainda não sei como é que funciona. Deixa eu usar esse baú. E guardar as coisas aqui. E pegar o resto das coisas lá, cara. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Dar um transfer. Deixa eu ver o que dá pra me dropar. Isso aqui eu vou 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 guardar. Isso aqui eu vou guardar. Isso aqui eu vou guardar, cara. Vamos lá. Agora o que eu preciso? Eu vou precisar pedra. Eu vou pegar e fazer o seguinte, galera. Eu vou aqui pegar pedra. Cara... Não, vou pegar madeira. Vamos pegar madeira primeiro. Até encher. A hora que encher. Opa. Quase encheu, cara. Ei, metralha. O bagulho aí é fácil, hein, metralha. Dá pra pegar muito item. Cara, eu não diria fácil. Eu diria que está favorável, né? Está tranquilo. Está favorável aqui pra gente. Lembrando que eu vou estar... Deixa eu ver se dá pra liberar a parede. A fundação. Porque eu estou pegando level, cara. Eu estou atrás de level agora neste momento. Deixa eu ver aqui. Opa. Já dá pra liberar aqui. A geladeira. Que eu vou estar utilizando logo mais. Foundation. Opa. O teto de madeira. Cadê o teto de madeira pra gente estar liberando? Cadê? Aqui. Opa. Lá vamos liberar o de pedra, cara. Vamos transformar a nossa casa em pedra já. Opa. Deixa eu ver. Tem fibra aqui. Pra eu fazer o armário. Pra eu fazer o grandão aqui. Cadê o grandão? Aqui, ó. Pra eu fazer aqui. Eu já vou fazer e vou... Tá colocando os itens necessários aqui pra mim estar utilizando já. Ah, mas é... É... Ô, louco. O que eu fiz aqui? Ah, eu coloquei lá dentro, cara. Não é pra pôr lá dentro. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu dar um... Um... Utilizar... Utilizá-lo. Vamos lá. Vou colocar aqui do lado também. Pronto, metralha. Aí sim, cara. Vamos... Vou pegar aqui os itens aqui, galera. E vamos... Vamos começar a chuchar o negócio aqui. E galera. O que eu queria falar pra vocês a respeito de tudo que tá acontecendo aí no arco e tal. Essas coisas. Mano, o arco tá muito foda de tá jogando. A galera que tá jogando. Você tá ligado. Mano, é bom demais jogar o jogo. Lembrando que eu ia estar parando de jogar. Mas depois resolvi voltar e tal. Uma bagunça. O pessoal vai perguntar pra mim. Metralha. O que aconteceu de você ter saído do grupo do WhatsApp. Que você criou o Metralha Family. Cara, eu resolvi tá saindo. Por quê? Teve algumas pessoas que tiveram uma falta de respeito com a minha pessoa. E eu resolvi tá saindo. E é o seguinte, cara. Eu não vou deixar de dar atenção pros inscritos. Mas quem realmente é inscrito vai ter uma atenção maior. Quem realmente só tá afim de zoar, vacalhar. Eu vou tá cortando até mesmo da minha lista de amigos. Então, se você se considera inscrito do Tio Metralha, cara. Bom, seja muito bem-vindo. Agora, se você é aquele camarada que gosta de avacalhar, gosta de zoar e desrespeitar os outros. Lembrando, galera, que você também pode ser desrespeitado pelo seu próximo. Cara, vamos lá. Vamos dar continuidade aqui. Cara, estamos aí com alguns minutos de gameplay. Cara, eu já... Nossa, eu tô pesado. Deixa eu dropar isso aqui. Deixa eu dropar isso aqui e levar. Galera, é fácil, é fácil. Mas só que é o seguinte, como é Ilhados, é um sistema de exploração. Onde não vai ter PVP. Essa série vai ser focada apenas em exploração. Lembrando, galera. Presta atenção no que o Tio Metralha tá falando. Focado em explorar o mapa. Focado em explorar. Aprender com vocês. Mostrar a localização de respaldo de Dino. Mostrar as novas atualizações. Mostrar tudo que tem de novo. Mostrar o que é gostoso do arco, entendeu? É isso que eu vou estar focando no canal. Nessa série que se chama Ilhados, cara. Então, quer continuar assistindo Ilhados? Não deixe de clicar aí na box aí pra compartilhar com seus amigos aí. Falar assim, ô, Metralha começou uma série nova, cara. Vamos lá assistir a série do Tio Metralha. Então, galera, é isso daí que eu tô pedindo pra vocês, cara. Vamos lá. Cara, eu tirei... Eu tirei... Eu tirei a palha, mano. Não é pra tirar a palha. Mas eu vou deixar aí sem a palha. Deixa eu aumentar o peso. Porque como não vai ter tanto PVP, né? Então eu vou... Eu vou estar apenas focando no peso, cara. Vamos lá, vamos lá. Eu quero ver se eu consigo pelo menos fazer a minha casa até o final deste vídeo. Pelo menos cobrir, né, cara? Pelo menos cobrir a casinha aqui de boa, né, mano? E sozinho não vai ser fácil, não, cara. E vocês vão perguntar ao Metralha. Posso entrar aí com você? Pode, cara. Pode. A gente vai fazer o seguinte. Um dia da semana eu vou estar marcando com vocês na parte da tarde, né? Na parte da noite. Não sei como que vai ser. Eu vou estar marcando, né? Fazendo um vídeo antes, né? Porque... Quando tá saindo vídeo todo dia, diariamente, no canal do Tio Metralha. Um vídeo antes eu falo, ó, galera. A partir de amanhã, a partir de tal horário, eu vou deixar um grupo aberto pra vocês estarem entrando e me ajudando na série Ilhados, tá? Então vai ser bem bacana uma interação com vocês. Lembrando que aqueles que começarem a vacalhar e fazer zoeira e falarem coisas que não devem, vão ser multados e, ao mesmo tempo, banidos do grupo e banidos do server também. Então, cara, é isso aí. É apenas um sistema pra mim ter um encontro com vocês, pra gente conversar, bater papo e fazer um regaço aqui, tá ligado? Então vamos lá, cara. Eu quero, pelo menos, terminar a casa, cara. Vamos ver. Ah, mano. Acabou aqui o bagulho? Não dá pra mim fazer. Eu vou pegar aqui mesmo. Vamos quebrando aqui mesmo. Eu acho que eu vou pegar um pouquinho de palha, então, cara. Já quebrou. Ah, já deu pra mim fazer o machado. Tava faltando só um pouquinho de coisa. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Pronto, cara. Já estamos aí, ó. Recuperar a estamina. Estamina é o mais importante de se recuperar, cara. Tá difícil, hein? Tá difícil, hein? Vamos lá. Vamos voltar pra nossa casinha aqui. Eu quero ver se eu consigo terminar ela. Lembrando... Opa! Aí sim, hein? Vem cá. Chega aí, chega aí. Chega aí, Mega. Opa! Opa! Cadê? Aê, peguei. Que tina, hein? Que tina, cara? Eu só tô acumulando aqui. Porque é o seguinte. Enquanto mais eu acumular, melhor pra mim. Deixa eu colocar mais coisa aqui. Cara, eu acho que agora já dá pra mim fazer alguma coisa aqui, não dá, galera? O que vocês acham? Deixa aí nos comentários aí. Cara, tá. Esse... Ó, o Trike! Sai daí, Trike. Não era pra participar do vídeo? 108, cara! Olha o level desse bicho! 108, mano! Você é louco, tio! Vamos lá, galera. Eu vou dar um... Eu vou pegar algumas coisas aqui. Vou pegar aqui. Vou pegar mais aqui. Vamos pegar mais madeira. Vamos pegar as coisas. Vamos craftar agora. Vamos craftar. Vamos construir. Vamos fazer o que... O que a gente sabe fazer, cara. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver o que vai dar pra fazer aqui. Ah, pra fazer as paredes, cara. Eu vou fazer nove paredes de pedra já. Vou aumentar. Por que você não faz as fundations? Não, cara. Eu vou fechar a casa primeiro, tá ligado? Deixa eu aumentar o dano aqui. Vou fechar... Eu vou fechar a casa. Eu acho que fica mais fácil, né, galera? Tá fechando a casa? Vem cá, vem cá. Ah, foi uma parede pra cá. Só pra vocês terem noção. O jeito que o negócio aqui é fogo, cara. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Eu vou aumentar o dano de novo. Vou aumentar o peso. Vou aumentar o peso de novo. Vou fazer um trike aqui, igual diz o Douglas, cara. Deixa eu ver aqui. Não, isso aqui não. Pouca pedra, cara. Pouca pedra. Ó. Não dá pra fazer mais nada. Dá pra fazer mal a parede. Deixa eu ver. A hora que terminar de ficar afetado tudo. Terminou? Eu vou transferir tudo agora, galera. O que é pesado, né? Pra mim não ficar tão pesado ali. E vamos lá, galera. Vamos colocar, então. Tá bom? Aqui. Aí, ó. Tá ficando bonitinho, hein, cara. Ah, mano. Tá obstruindo, cara. Eu vou ter que aumentar ali. Vou ter que aumentar. Depois eu dou um demolish ali. É, eu vou ter que colocar. Cadê o outro? Vou dar um zufluir aqui. Pronto. Vou dar um zufluir aqui também. Pronto. Aí sim, galera. A casinha do tio metralha tá chique, cara. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar um take out aqui. Vou dar um demolish aqui. Dar um take out aqui também. Será que vai dar pra pegar tudo? Pegou nada, cara. Vou dar um demolish aqui. Demolir. Pronto. Agora eu vou fazer o outro armário aqui do outro lado, cara. Vamos lá. Aí eu já faço o armário. Já coloco todos os itens dentro, né, galera. Que pelo menos já fica mais fácil de tá utilizando. Pronto. Aí sim, galera. Opa. O bichinho veio fazer uma visita aqui pra gente, cara. Deixa eu colocar aqui. Pronto, galera. Só pra gente ter um pouquinho mais de espaço aqui, cara. Agora já ficou mais fácil. Eu coloquei a porta aqui. Agora eu posso pôr uma parede aqui. Só que daí pra eu pôr a parede eu tenho que pegar mais itens. Deixa eu ir lá, cara. Mas é o seguinte, galera. Estamos aí com um tempo avançado de vídeo, tá? Próximo vídeo a casa já vai estar pronta. Que eu vou terminar ela em off. Só pra terminar a casa, cara. Só terminar a casa. Aí, depois que eu terminar a casa. Aí, as outras coisas a gente vai estar fazendo em vídeo, tá? Então, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele likezinho maroto. Deixa eu mostrar aqui a nossa amiguinha. Olha a cara dela, cara. Olha só. Olhinho verde, cara. Olha o tamanho da lança da bichinha. Vai, brinca com ela. Você é louco, irmão. Aqui com nós é assim, ó. Só no bagulho, mano. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele likezinho maroto. Aquele favorito. Ó, e balanga. Ó, tum, tum, tum. Ó, ó. Tum, 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 tum. Metaia Gamer com mais um vídeo pra vocês. E é nóis.